O governo brasileiro acompanha a situação da Venezuela. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com a participação de ministros para tratar do tema. O governo brasileiro incentiva que outros países se unam contra o presidente Nicolás Maduro e a favor de Juan Guaidó. O ministro do GSI, Augusto Leno, conversou com a imprensa e disse que o Brasil está preocupado com o povo venezuelano e que também a solução ainda está longe de acontecer. A gente traz mais detalhes logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Hoje é o último dia para enviar a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos, mas até às 10 horas da manhã de hoje, mais de 3 milhões de contribuintes ainda não tinham entregue. Quem não envia no prazo pode pagar multa. A expectativa da Receita é receber 30 milhões e 500 mil declarações. A Petrobras anunciou o aumento de 7 centavos no preço da gasolina nas refinarias e explicou que esse reajuste atende às leis de mercado. E o Ministério da Saúde anunciou que quase mil municípios brasileiros apresentam alto índice de infestação e risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Somente os casos de dengue são mais de 450 mil desde o início do ano passado até 13 de abril em todo o país. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. A indústria da cerveja fatura cerca de 77 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. De olho nesse mercado, o governo do Rio, em parceria com o Banco do Brasil, lançou uma linha de crédito que vai disponibilizar 100 milhões de reais para produtores rurais que queiram plantar lúpulo aqui no estado do Rio. Para quem não sabe, o lúpulo é um dos principais ingredientes da cerveja. Ele é responsável pelo aquele amargor e também pelo aroma da bebida. aniversário do Rio ilipe O que é isso?